Ronaldo era só sorriso. O garoto chegou ao seu primeiro título gaúcho como profissional. Eu gosto tanto do Grêmio que se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Jogava de graça, Ronaldo? Sem dúvida, eu acho que eu jogo no Grêmio há mais de 10 anos, então não é dinheiro que vai me fazer dar alegria esse monte de torcida que vem aqui. Eu acho que o que vale é jogar por amor a camisa.